Antes a gente vai conferir o Tona Bronca, vazamento de água no Marajoara 2 em Varzegrande. Vamos conferir. Olha a situação aqui, isso aqui é no Marajoara 2. Estávamos há seis dias sem água, aí hoje veio água e olha quanta água aqui sendo desprediçada. Isso aqui já está assim desde o mês passado, tá? E o Dai nada faz.